Seguinte galera, hoje foi um dia bonito, eu ia fazer um vídeo, eu fiz na verdade dois vídeos Pedalando e tal, mostrando meu lindo rosto Porém, o que acontece? Deu um problema no meu cartão de memória E os vídeos eu perdi, caramba, eu dou mó raiva disso Mas beleza, não tem crise não, a gente faz agora no finalzinho É bom que eu tenha um tema pra falar hoje um pouco com vocês Bom, um dos vídeos que eu fiz, né, desculpa, que eu ia fazer, não, que eu fiz Era pra dar uma zoada nos bolsominions Principalmente os bolsominions que me zoaram Quando teve aquele lance da Tabata Amaral ser expulsa do PDT Falando que o PDT era antidemocrático Falando que o Ciro era um coronel e pai e tal Sendo que o Bozo, a mando do Bozo, vamos dizer assim O PSL expulsou o Alexandre Frota Então um dos vídeos era pra tirar sarro disso E eu acho que vídeo pra tirar sarro é mais da hora quando vocês venham tirando sarro literalmente Mas beleza, então fica aqui Lembrando que O meu primo ficou me zoando Acho que o MBL também fez um vídeo falando A respeito disso, né, do Ciro Chamando o Ciro Gomes de coronel Porque a Tabata ia ser expulsa do PDT Aí lembrando que logo após Eles falaram, não, não é assim que funciona No PDT você passa por um processo Onde você tem direito a ampla defesa Ao contraditório e toda aquela balela Então a Tabata tá sofrendo esse processo O Alexandre Frota não O Alexandre Frota foi expulso arbitrariamente E aí eu quero fazer a pergunta pra vocês aí Ah, e outra coisa A Tabata tá sofrendo processo Porque ela votou contra uma decisão do partido E ela votou contra o seu eleitor Tanto que as redes sociais delas foram inundadas Por eleitores delas Assim como eu, eleitores Que foram lá reclamar dela Por ela ter feito essa palhaçada De ter votado contra nós Pra quem votou na galera do Ciro Gomes Sabia que essa reforma da Previdência Era inaceitável Então é isso, né Então ficou completamente diferente Porque o Alexandre Frota foi expulso Porque ele divergia das ideias do Bolsonaro Porque ele achava um absurdo O Bozo indicar o filho dele pra embaixada Porque ele estava criticando os absurdos que o Bozo fala Então você pode ver que é uma discordância ideológica apenas, né Não só ideológica, como de princípios Você ser contra o nepotismo Às vezes é o princípio do cara O cara fala assim Não, meu, eu não elegi o Bozo Pra fazer o que o PT fazia Entre aspas, vamos dizer assim Porque segundo eles O PT também era nepotista, né Sei lá, eu nunca vi nenhum filho do Lula ser indicado pra embaixador Mas beleza, vamos deixar isso no vácuo Tá, então eles acusavam Às vezes o cara tem isso, né Fala assim, ah, eu não elegei o Bolsonaro pra ser desse jeito E aí, discordâncias de ideia Mais uma vez, discordâncias de ideia Pura e simples E aí o cara vai lá e expulsa E aí eu vou perguntar pra vocês, Minions Cadê a pluralidade de ideias no PSL, no Bozo? Cadê a democracia de vocês, velho? Aquele momento aí que vocês dão uma catarrada pra cima E cai bem na testa, mano Tá ligado? Cai na testa, escorre no olho Entra pela boca Aquela catarrada cheia de ódio De vocês E volta bem na testa Muito louco, cara Bem da hora Bom, então era esse um dos vídeos que eu ia fazer, né Falar só um pouquinho sobre isso Ah, eu queria comentar uma coisa rapidão aqui também Que eu vou upar esses áudios no Salt Cloud também Eu acho que eu vou deixar o link depois na descrição Na descrição não, não pode pôr na descrição Vou colocar o link no comentário fixado Então vai ter Pra quem não quer ouvir aqui no YouTube Porque o YouTube, a maioria das pessoas usam ou computador ou aplicativo padrão Então você tem que ficar vendo a imagem estática, a imagem parada é meio chato Bom, eu tenho um YouTube modificado Eu já falei pra vocês baixarem Um aplicativo modificado Que dá pra você escutar só os vídeos Você pega os vídeos e escuta como se fosse podcast Eu gosto muito porque dá pra eu escutar os vídeos no meu trampo Porque eu não posso ficar assistindo, né Mas eu posso ficar escutando Então ele é bem útil Caso vocês se interessem É só pedir aí nos comentários que eu mando o link pra vocês Um YouTube modificado Beleza Bom, dito esse recado Vamos voltar Agora Ao tema do vídeo que eu ia fazer Tem um canal aqui no YouTube Chamado Sputnik Eu não sei qual é a pegada desse canal Se ele é de esquerda, se ele é de direita Eles tem uns vídeos bem complicados Por exemplo, tem um vídeo do maluco lá Falando do Paulo Freire Oi, oi, tudo bem? Beleza? Tem um vídeo bem complicado dele Falando a respeito do Paulo Freire E isso, aquilo, outro Mas também tem alguns vídeos interessantes De assistir Então eu não sei qual é a desse Sputnik Depois eu vou dar uma pesquisada Mas ele tem aquele quadro, né Que é, tipo assim, mude minha opinião Quem tem um bagulho desse aí Também é o canal da GNT Do GNT Sei lá, da GNT, tanto faz Também tem um bagulho desse, né De mude minha opinião Onde ele coloca uma pessoa com uma opinião na praça E vem uma galera Pra discutir com essa pessoa Pra tentar mudar a opinião dela E ele, dessa vez, eu assisti hoje Tava uma bolsominha lá, né Do direito a São Paulo Falando assim, olha Bolsonaro faz um ótimo governo Mude minha opinião E, velho, eu não sei se é de propósito Mas, cara, eles colocaram uma galera Pra argumentar com essa pessoa Lamentável, cara Lamentável E é isso, né, cara Você coloca um negócio no meio do povão O povão não tem muitos argumentos Pra realmente rebater Refutar As ideias de uma pessoa Que já vem preparada Pra defender sua ideia É, a maioria é tudo senso comum Mas teve um cara Lá no meio que perguntou um negócio Que eu achei muito interessante Tá, porque ela veio lá com Com o argumento Tá O governo abaixou a taxa Selic Baixou a taxa de juros E tal Aí o cara virou Tá, beleza O que que isso muda na minha vida? O que que isso muda na vida do brasileiro? Aí, tipo, ela ficou sem resposta, cara Foi muito da hora Ela não sabia responder Porque, realmente, a taxa de juros, né Baixa, é bom Porque ela é um parâmetro Parar os bancos Começarem a cobrar juros, tal A galera que vive de rentismo Sofre um pouco Mas pra nós, povão Não muda quase nada, cara Não muda nada Porque os juros que impactam pra gente É os juros do cartão de crédito É os juros do empréstimo É os juros do cheque especial Esses juros não mudou nada Não mudou merda nenhuma Então a gente sofre com esses juros A gente tá entregue a mão dos bancos Que não abaixaram esses juros E ponto final, tá ligado? Aí, cara, foi surreal A Miriam ficou sem resposta, cara E aí toda hora ela tentava fugir Aí o cara voltava assim Mas tá, mas beleza Fala aí O que que muda na minha vida? E aí ela ficou sem resposta Esse vídeo vale só por causa disso, cara O resto é tudo lamentável É bem lamentável o vídeo A galera lá não tinha muitos argumentos Era muito senso comum Mas dessa parte Deu pra dar uma risada um pouco É, e é isso aí Acho que eu vou Terminar aqui Espero que vocês tenham gostado Eu preciso de tema, cara Se alguém quiser que eu fale a respeito de alguma coisa Ah, é verdade Acho que amanhã eu vou falar A respeito de um negócio Que o Enio me mandou no Twitter E eu tô devendo esse vídeo Faz mal tempão E eu acho que eu vou ter tempo de falar Nesse estilo de podcast agora Que é a respeito do De um motoboy que morreu Morreu E a empresa Não deu assistência pro cara Eu vou falar a respeito disso amanhã Acho que eu vou falar disso Se não aparecer nada mais importante Beleza, galera? Valeu Então, se Deus quiser Estarei aqui de volta amanhã E até a próxima